E aí vai, cheiro de veneu queimado, adorado ou furado, do G9 foi torrado, eu, cheiro de veneu queimado É, a Jubernini tá aí, embora, as malas já tá lá fora E aí, vem cá, vem cá, vai voltar aqui dia Vamos retirar desse local, que tá muito bom Vai voltar aqui dia, tá indo pra roça, gente, a Jubernini mora na roça É, a Jubernini mora na roça, cês sabem, né? Pegue as suas coisas que... Ô, Gabriel, ajuda a Ju a levar a mala lá embaixo, mano Vai lá, vai lá ajudar a levar as malas, mano Vai, amor Se a educação Tá vendo? Olha lá, meu Uber chegou Ó, deixa eu ver, deixa eu ver, ele mesmo Seu chofer tá indo te ajudar Isso, vai, mordomo Mordomo, ó Chama ele de bom e molezinho, tia Vai lá Vai lá Vai lá na mala dentro do meu carro Mas o serviço comprou Ô, Ju Você vai voltar que dia? Amanhã eu já tô aí, família Então demorou, amanhã já tá aí Pode pôr aí mesmo Pode pôr aqui mesmo Isso, põe certinho, hein Olha, Gabriel Certinho Gente, cês tá vendo? Cês tão vendo, né, gente? É assim que tá instruindo? É assim que tem que ser, se eu cês... Aceitem isso, tá? Menos do que isso, não aceitem Não aceitem Dá um tchauzinho, dá um abraço Tchau Tchau Tchau, Ju É nós, tamo junto, vida E aí, Gabriel, tudo bem? De boa As malas já tão lá fora Cortando aí que tava fechado Essa parte do vídeo é que cês comentam bastante A hora que eu caí da escada, certo? Pegou aqui também Aê Ó Ju falou assim Lá embaixo Põe a mala aí no carro Olha, meninas Não aceite menos que isso, viu? Põe o quê? Ele levou a mala pra ela colocar dentro do carro E falou Não aceite menos que isso E falou que amanhã já tá de volta Será que é saudade já? Acho que já é saudade Hum, na carinha dele Eu sei Buchechão de budogue Tá noido, pessoal Tá pior que eu Tá mordeiro Não, pra que você não tá não Não, tô bordo Mas você tá pior que eu Ó Ontem a Yara saiu Chegou lá na peça E falou bem assim, ó Não vamos ficar perto dos meninos Porque senão amanhã Eles contam tudo Conta tudo em vídeo Fofoqueiro Fofoqueiro Olha quem tá contando tudo hoje Mas não foi ela que contou tudo Mas ele queimou meu filme Olha Contou dela Aí eles contaram dela primeiro Aí eles começaram a falar Queimaram o meu filme grandão Todo mundo Queimaram o meu filme Com umas cinco pessoas lá Misericórdia Que piranha Com cinco? Então vambora Vamos botar o foco aqui Que era o Gabriel e a Yara O Gabriel é Erra de comunicações Aí tem O Gabriel é a Juvernilho Ela foi pra roça Ixi, já tá mandando mensagem, mano Calma Acabou de sair daqui Acabou de sair daqui Saudades Saudades Você acha desses crianças aí? Volta a vida Volta a vida Volta a vida Volta a vida O que você acha dos dois? Mora, é muito engraçadinho Quando a Juberline bota a língua pra fora Sério, parece uma criança Como que é? Como que é ela? Você que anda com ela? Não, ela tem a língua muito pequenininha, né? Aham Ela tem ela fazia isso Ela ficava assim, ó Ela ficava assim, ó Ela pequenininha com o cabelo assim Eu juro Você não falou Mano, a Juventus tá parecendo uma criança de 10 anos Ela fica assim, ó Eita, querido E aí, o que foi? Toma o meu Você botou um O que você acha aí? O que? Jubernini e Gabriel Mas que tipo, né, cuzão? É? Casal Já era um É, mas falaram de você e a Yara também, já Deus me livre É o casal orelha Nossa Ontem Ontem a gente tava com medo que chegasse atrasado Mandaram a Yara ligar o helicóptero Aí foi assim Ó, aqui no nosso carro A Yara pega, bate as orelhas E a gente chegou rapidinho E no outro carro tava Ela me falou que passou por debaixo do palco Lá pela uma brechinha lá Sim Lá porque ela foi passar a cabeça E não passou, não E aí? Teve que passar de lá Que a soja não deixou Não, mano, não dá Que o que? Fala aí Não, falei pra você tomar Eu vou pegar o dia pra tirar todo mundo Que? Tô passando na dos caras, amor Tô passando na dos caras ali, passeio Passando na dos caras? É, tô passando na dele Que tá gravando em você Fala aí, amor Fala aí, orelha 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 queima, queima e esquema Paredes Paredes Aqui, ó Paredes Mano, todo mundo quando começa com essa briga muito grande aí Eu tava se casando Do jeito que você me olha Vai dar voado Mano, agora nós já tem dois helicópteros aqui Eles cumprimentam como? Assim, ó Falaram que é o Gabriel também Mas parece ela, olha aí Mostrou o que? Olha aí, cheguei Olha aqui, né? Quando vai passar do lado, ela tem que fazer assim, ó Olhando, ó, ó Vem cá, segura aí Segura aqui Aí, vem cá, ó A Yara e o Juan assim, ó Um encostado no outro Sabe o que que é? Quatro orelhão público Um por cada lado Você sabe, é feliz Parece que eles são Ah, mano Parece o ovo do Alice do País das Maravilhas Pela aqui, fala aqui, fala aqui Quieto no plano minha Olha o número 10 Por que 10? Por que 10? Ah, você quer zoar? Você quer zoar? Ei, maluco Ei Sentou na ciclone Cara, cacau, sacou Gente, galerinha Galerinha Alderlente Igualzinho, mas Gente, alguém pega aí o... Qual que é o nome? Qual que é o nome daquele lado da Yara? O Peixonalta Acha aí, Peixonalta Acha aí, Peixonalta, por favor Parece Ele parece o Marran, sabe? O que você acha dos dois? De qual dos dois? Gabriel e o Arneio Ah, eu aflarei o Andy É o outro, não é você Seu mendigo Ele tá lá atrás Ele tá mandando mensagem Tá nervoso aqui Tá bravo Tá falando que aguentando Que o Néio tá gravando aqui É, né? Tá não Peixonalta A Yara Olha lá, lá, lá Titorando os manos Na festa lá Olha Apaga a tela 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 Eu ia esperar outra coisa Mais importante Que outra A Gabriela A Gabriela A Gabriela Sua mulher tá ligando Pro Juan, viu? Tá de trás Deve ter uns 50 mensagens A Gabriela É isso aí, família E esse foi mais um vídeo E esse foi mais um vídeo Cheiro de feneu queimado Tá durado ou furado O de nove foi tolado Eu Cheiro de feneu queimado A Gabriela